Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do YouTube, tamo aqui a bordo da BMW 320i Sport GP, trazer mais um carro vlog pra vocês aí, tô indo lá buscar o volante que restaurou, da Valentina, né, o Passatinho TS, e mandei revestir ele em couro, aí o rapaz mandou mensagem aqui, eu tô indo lá agora buscar pra ver como é que ficou, ele mandou as fotos, ficou bacana, já estamos em processo final de montagem do Passatinho, tô bem ansioso pra ver como é que tá, vai ficar ele pronto, né, principalmente a parte de interior, os bancos novos, carpete novo, farol, lanterna, eu vou ver se eu dou uma passada lá hoje, se eu passar lá eu vou filmar um pouquinho, aí aproveitei pra gravar um carro vlog, né, mês passado aí, não deu pra gravar muito o carro vlog, e esse mês eu vou tentar gravar bem mais aí vidinhos de carro vlog pra galera aí, mostrando um pouco mais, né, dos carrinhos que nós temos aí, né, pra quem gosta de carro, pra quem tem curiosidade, principalmente da BMW, né, que o pessoal tem perguntado, sempre é a dúvida, a galera tem perguntado sobre a BMW, essa BMW aqui dessa geração, acho que desperta uma curiosidade muito grande em várias pessoas, então, que eu tiver aí pra somar, pra tirar de dúvida, é, pra fazer de tema, sobre diversos assuntos que o pessoal tem, é, valores de manutenção, né, sempre que eu faço uma revisão, eu mostro os valores de nota fiscal, quanto que ficou, pra galera ver e desmistificar um pouco, é, algumas coisas sobre alguns carros importados, né, em especial a 320i aqui, a F30, então, sempre que posso, eu tô gravando aí, o pessoal sempre pergunta, por exemplo, consumo, é, eu fui fazer uma viagem, uma viagem assim, né, numa cidadezinha próxima aqui, ó, rodei 127 km com a BMW, e fui tranquilinha, essa quilometragem de volta, né, foi só basicamente rodovia, ela tá marcando 10.7, só que eu rodei, acho que desses, é, quilômetros aí, um pouquinho dentro da cidade, bem pouco mesmo, só que na hora de ir, ela tava marcando 14, né, fui tranquilinho, 80 km por hora, né, reladinho, tranquilinho, tinha trânsito, nada pra andar, pra voltar, eu voltei pisando um pouco mais, e é uma região, tem algumas montanhas, serra, enfim, não é um trecho assim, de rodovia, é tão plano, né, você pega algumas serrinhas aí, e eu vim pisando um pouco mais, aí dos 14, caiu pra 12, aí como eu comecei a rodar com o carro dentro da cidade, e o carro tava com mais ou menos quase tanque cheio, ele chegou ali pra metade do, tanque cheio não, né, tava um pouco mais de 3 quartos do tanque, né, ela caiu pros 11, e agora tá caindo pros 10, né, porque naturalmente eu tô rodando com o carro, ele vai fazer na média, porque tá no meio do tanque ainda, então eu rodei tipo 3 quartos do tanque na rodovia, e alguns quilômetros aqui dentro da cidade, né, e quando eu rodo dentro da cidade, principalmente o trecho que eu uso pra trabalhar, é um percurso curto com morro e sinal, então o carro fica bastante parado, acaba que o consumo, o consumo desse carro, eu não acho ruim, gente, pelo contrário, eu já tive carros que, até com motorização bem inferiores, né, tipo carro 1.0, 1.5, que fazia um consumo bem pior, ou igual desse carro aqui, gente, tá falando um carro 2.0, turbo, a minha tá com o stage 1, é, filtro, o difusor de escape, que de vez em quando eu abro, faz um barulhinho, instiga a pisar um pouco mais, né, então, é, acaba que acho que na cidade, aí, deve fazer média de 8.5, 7.5 quando eu piso muito, ou, então a média é 8, 8.5 na minha forma de condução, é, quando eu rodava com ela no Eco Pro, mas assim, andando no modo econômico mesmo, assim, tipo, encher o tanque de gasolina e rodar, conseguir rodar o mês inteiro, ou, né, até entrar no reserva, tranquilinho, sem dar nenhuma acelerada, é, conseguia fazer média beirando 9, né, achei que ia fazer 9.5, depende do percurso também, você utiliza, né, é o que eu tô falando, o percurso que eu tenho utilizado no meu carro ultimamente, é percurso curto, de muito morro e trânsito, então, naturalmente que eu subo o morro, paro no sinal que é no morro, ando mais um pouquinho, então, assim, é um percurso que acaba gastando combustível, mas se você rodar num percurso, por exemplo, igual esse que eu tô fazendo, se fosse todo santo dia, eu ia fazer um consumo de beirando 10, é, 9.5 para 10, né, porque é um consumo aqui, ó, o carro roda livre, lá, tô a 80 km por hora, tá abaixo de 1.500 RPM, o consumo ali, né, tá marcando ali que tá basicamente na recarga da bateria, né, que é como se você estivesse fazendo 30 km, né, de consumo instantâneo nesse momento, longe na hora que você pisa, ó, subiu para 8, mais ou menos uns 10 ali, reladinho, mas isso vai muito do percurso que você utiliza o seu carro, né, deixa eu passar esse carro aqui, que tá muito devagarzinho, tem um radar aqui, mas os trajetos aqui, acho que o pessoal nunca viu, né, a saída da cidade, deixa eu deixar aqui, eu tirei o, como fala, o aviso do cinto da BM, ela, ela não apita mais, tá, não sei se é a entrada lá na frente, tem uma entrada da avenida aqui, já tô chegando já, pessoal, é, hoje basicamente ia falar sobre carro vlog, né, carro vlog a gente fala de tudo, né, acabei falando aí um pouco do consumo da BM, é, meio que na cidade e na rodovia, né, na rodovia eu sei que se você conseguir andar tranquilinho, é, numa média de 80, 100, assim, andando tranquilinho mesmo, com calma, você consegue fazer os 14 tranquilinho, 14 km por litro, lembrando que a minha flex eu só rodo com ela na gasolina, tá, pessoal, esse consumo é na gasolina, eu nunca abasteci esse carro com etanol, não tive coragem, nem, acho que vou ter, o pessoal fala que pode dar problema na bomba de alta e tal, então, acaba que esse carro é flex, acho que só pra resistir um pouco mais a mijolina que a gente tem aí no Brasil, né, então, já tô chegando aqui no, no percurso final, pessoal, o vídeo também não fica muito longo, depois eu faço um vídeo parte 2, mostrando como é que ficou o volante, lá na aba, é, da Valentina, né, que é onde a restauração do Passat TS 77, aí eu mostro um pouco mais pra vocês aí, de como é que ficou o volante, é, como é que tá a montagem aí do Passat e vídeos dessa, desse gênero da restauração e esse aqui como carro vlog, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, favorito se você quer saber mais conteúdo sobre o BMW, sobre alguns outros carros, né, que tá pra trazer aí do Cruze, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau, tchau!